Que surpresa boa! Vocês lembram aqui do meu viveiro de mudas aqui? Então, o que tem de diferente? Depois de três semanas sem visitar o sítio, olha só a explosão de vida. Os mamoeiros. Semente de mamoeiro que eu plantei germinou. Explosão de vida, agora é só transplantar. É muito bom trabalhar com a vida. A natureza é fantástica. A gente tem que voltar para próximo da natureza. Que alegria, que felicidade. Então, como eu fico aqui várias semanas, às vezes, sem vir, eu vou separar essas mudinhas de mamão formosa. Vou botar duas ou três só em cada garrafa pet. Para dar mais espaço delas se desenvolverem. Então, eu vou jogar esse solo, esse substrato aqui, para poder separar. É muita muda. Quem quiser muda aí de mamão formosa, cada folhinha dessa é uma muda. Tem que ter muito espaço com a garrafa pet. São centenas de mudas. Tem que separar uma por uma, assim. Uma por uma. E replantar. Cada pet dessa tinha dezenas de mudas, né? E agora eu botei quatro ou cinco em cada. Depois tem que transplantar de novo. Quando ficar maior. Hoje o trabalho aqui é cirúrgico, meticuloso. Aqui o trabalho varia. Desde capinar com a enxada, até fazer esse tipo de transplante meticuloso. Acabem que eu trouxe esses vasos que eu tinha lá em Petrópolis. Aí eu estou vendo aqui que cabem vinte mudos em cada um. Não vou encher, vou botar só pela metade. Vinte mudos. Então vai dar vazão. Três dias depois. Olha só que interessante. Vocês lembram que eu espalhei aqui aquele substrato com as mudas de mamão, né? Aí eu fiz a coleta, coletei, transplantei para os sacos maiores, para as garrafas pets. E sobrou aqui uma terra, né? Um substrato. Que eu falei, vou deixar. Já tem bastante muda, vou deixar. Aqui as mudas que estavam embaixo, que ficaram aqui embaixo do substrato, elas estão emergindo, tá vendo? Que coisa, né? Então aí, ó. Mas eu vou perder tempo com isso, não tem muita muda de mamão formosa. Cadê? Acrópole, né? E aí, ó.